Chega forte, o amor chega, chega forte, ai, ai Quem tá dentro não dá joia, pra uma praça, tá de boa, é espremer, mas não sabe Que se passa, chega muito, pira a droga na felicidade Faz o campo que chora, 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 chora Faz o campo que chora, 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 chora Faz o campo que chora, 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL